Olha a hora, 8h30, soltou esse áudio, esse áudio vazou mais ou menos, era umas 7h30, 15h para as 8h, pelo que eu me lembro da sexta-feira, ou seja, é um posicionamento extremamente rápido, eu acho que nessa ele foi bem, ele se posicionou rápido e já falou, amigo, comigo não tem essa, o que vocês acham? Não, ele foi rápido, eu achei que o posicionamento dele foi bem mais rápido do que muitos outros, eu acho que foi rápido, porque teve que ser rápido, gente, porque tinha essa foto dos dois, estava junto, foi muito rápido também, logo depois que os áudios foram vazados, mas ele nem conversa com o Arthur para se posicionar, é isso que eu estou querendo dar destaque, porque os áudios foram muito claros também, não tinha, porque o Arthur não voou nesse horário, estava voltando, não tem interpretação, agora, eu acho que mesmo com esse repúdio do Moro, a imagem dele e a candidatura dele fica ainda mais um pouco desgastada, porque já teve o episódio do Kim Kataguiri e agora vem somado ao Arthur Duval, ou seja, dois cabos eleitorais ali do Moro, dois caras que estavam colados ao Moro, fazendo campanha para ele, que se complicaram aí e obviamente acaba respingando nele. não tem candidatura do Moro, não, a pré-candidatura, insisto no que eu estou falando, atentos, o Moro sem o Arthur Duval em São Paulo não tem palanque, não existe candidatura nacional que se sustente sem palanque, no maior estado do Brasil, não existe candidatura assim, gente. ele estava contando muito com o MBL, principalmente nessa comunicação com jovens, na questão digital que o MBL sabe trabalhar, agora foi para o espaço isso. inclusive tinha achado boa essa ideia, né, de irem lá para a Utrânia, mostrar o que estava acontecendo. é uma outra discussão também, né.